Andar eu ponho os exemplos ali, se não quiser andar. Oi Fátima, tudo bom? Já estamos ao vivo, estamos na Dona Ótica. Hoje eu literalmente falei pra Fátima, Fátima, além de tantas coisas lindas, tantos modelos masculinos, femininos e infantis que a gente mostra na Dona Ótica, além do Dia dos Namorados, que é terça-feira próxima, eu falei, eu quero promoção. Sempre tem muitas promoções. Tem muita promoção, gente. Eu vou dar alguns exemplos. Manda. Sabe aqueles óculos da linha absurda, super diferentes? Ah, eu vou... Você vai... Entrou aí? Entrou, entrou, entrou. Gente, não sai não. Fica, por favor, aí, se não, vai. Estamos aqui ao vivo na Dona Ótica. Fala pra gente, Fátima, aqui, ó. Coleção, olha, da absurda. Estava dizendo que é as promoções pro Dia dos Namorados. Isso. Um óculos lindo como esse, olha, ele já vem com a correntinha. Super fashion. Ah, o acessório vai junto já, né? Já vem junto. Olha. 480 reais, gente, 50% de desconto, ele vai sair por 240. Não, não. Sério? Sério. 50% de desconto. Adorei. Toda a linha da absurda, tá? Lindo, lindo. Aí, tem pra homem? Tem mais. Tem pra homem. Dá uma olhadinha nesse daqui, gente. Ah, show. Olha que lindo esse óculos. Adoro experimentar os óculos aqui. Dá uma olhada. Lindíssimo. Lindo, hein? Também 50% de desconto. Que show, hein? Não é? Lindos. Maravilhosos. Maravilhosos. Aproveitem, gente, mas vem pra cá já, na Dona Ótica. É de grau? Sua esposa usa óculos de grau, o seu maritão usa de grau. Olha, dá uma olhadinha. Que fashion. Olha só. Super diferente. Que bacana. Você quer óculos diferente? É na Dona Ótica. É verdade. E ela tá dando esses exemplos. Tem mais. Tem muito mais, viu? Tem muito mais. Boa. Agora, ai, meu marido adora a Mormai. Boa. Vamos lá. Vem aqui. Vamos passear. Toda a coleção Mormai. Olha isso. De receituário pra grau e solar, 40% de desconto. Muito bom, hein? Só agora até o dia dos namorados, né, gente? Ah, tá. Então até terça-feira, dia 12, dia dos namorados. 40% de desconto. Vem. Você fala assim, ah, eu vi a live 40% na Mormai. É. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Boa. Coleção Dona Colégia. Olha isso, gente. Olha os modelos. Um mais bonito do que o outro. São lindos. Na compra de um, você ganha o outro. Ah, são modelos sem qualidade? Não. Todos com proteção UVA, UVB. Dá uma olhada aqui. Óculos lindo. Legal. Sabe quanto? 240 reais. 10, 24. Dívida de 10. Aí você ganha outro pro seu maridão. Show, hein? Quer ser mais colímpico. Essa promoção é fantástica porque assim, ela compra um pra ela e ganha um pra ele. Aí ele vem, compra um pra ele e ganha um pra ela. Deixa eu pegar outro. Show. Olha esse daqui, que show. Dá até pra você ir pra balada, olha, com a lente rosa. Comprou um óculos como esse, ganhou outro pro maridão. Ou vice-versa. Comprou um, o maridão compra e ganha pra namorada, namorado. Todo mundo feliz. E olha, divide em 10, sem juros. 10 vezes. Boa, boa. Aí quer a coleção Ray-Ban? Ah, quer. Olha, voltou. Quando você tava abrindo ali a promoção dos Ray-Bans. Gente, tem umas promoções aqui em Ray-Bans também, né? Olha, Ray-Ban. Voltamos, voltamos. O hotelinho Ray-Ban é o que você encontra aqui na Dona Ótima, tá? Tem também, pra quem adora, tinha acabado, agora tem aqui a coleção 2018 da Havaianas. Dá uma olhadinha aqui óculos. Ah, que lindo. Olha que choro. Lindo, gente. Tá fazendo um sucesso. Corre, que vai acabar. Tô vendo que a... Sabe quanto? Não. R$290,00, 10 vezes de R$29,00. É muito fácil. É muito barato. Muito fácil. A Mila. Oi, Mila. Ela escreveu o que ela quer. Você quer? Então vem. Tá precisando. Dá um olhadinho. Olha esse com rosa na haste. Tudo de bom, né? Que show. Belíssimo. Olha, esse aqui mais quadradinho também, naqueles tons pra loira, ó. Tem muitos exemplos, hein, gente? Bacana, hein? Quer pra homem? Também tem. Quero, quero. Pega um pra homem. Vai, vamos lá. Vamos mostrar. Gente, ó. Tô na Dona Ótica, no Shopping Bom Liado. Mas, ó. Em todas as lojas. Dá uma olhadinha aqui óculos lindo. Você tem muitos exemplos. Olha que bacana isso aqui. Azul. Não tem homem que não goste de azul. Bacana. Adoro. 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 É. Muito legal. Super barato também, gente. Ó. R$290,00. Em 10. Você compra um óculos lindo. Aqui na Dona Ótica, você aproveita essas promoções. Tem muita promoção pra você vir aproveitar. O que mais que a gente pode mostrar aí, Fatima? Você que quer comprar aí uma lente de contato. Ah, boa. Lente de contato. Tem as com grau, né? A Oasis, da Natural Colors. Boa. E tem também as coloridas. Dá uma olhadinha aqui. Olha as coloridas. Pra você deixar os seus olhos cinza. Olha, um verde, azul, cinza. Um azul, verde. Sabe quanto? Um. R$70,00. Mais barato do que uma escova. Caramba. Entendeu? Que você é mulher que vai lá pro cabeleireiro. Aí gastou R$70,00 numa escova. Leva uma lente de contato, você vai ficar linda na balada, naquela festa. Você vai aí no final de semana. É verdade. Ou então aí pro namorado, namorada. Se transforma. Também se transformar, ficar assim mais fashion no Dia dos Namorados. Tem tantas opções. Dia dos Namorados, pra qualquer época do ano. Aproveita e a gente tá falando Dia dos Namorados agora. Amor Mais, 40% de desconto. 40% de desconto namor Mais. Só até terça-feira, dia 12. Também toda a linha Puma, olha. Que óculos lindos. Linha Puma. Olha que bacana, bonito. 50% de desconto. Bacana. De R$480,00 ele vai sair pro R$240,00. Que loucura, hein? Barato, né? Muito. Tô gostando de ver. Então vem pra dona Ótica aqui. O que não falta é promoção. Na compra de qualquer óculos de grife, das outras grifes que não informadas aqui nessa promoção. Então, no lugar, oba, voltamos. Aqui tá melhor o sinal. Boa. Então, como eu estava dizendo, qualquer óculos de grife que você comprar, Hi-Band, Me Too, Fendi, Prada, todos os óculos, Empower Money, todas as grifes que nós temos na loja, você vai ganhar outro da coleção Dona Collection. Muito bom. Pensa que são óculos feios, sem qualidade? São lindos. Não, são lindos e tem proteção UVA e UVB. Você não compra óculos se não quiser aqui na Dona Ótica, porque bom preço, presente pra você. Você vai presentear no dia dos namorados a sua namorada, esposa, namorido. Ou vice-versa, você mulher que tá aí assistindo, vai presentear o seu amor com um óculos lindo e ele vai ficar super satisfeito. Ah, ele já tem. Óculos nunca é demais. É verdade. Se ele tem um que não é espelhado, compra um espelhado. Boa. Se ele tem um espelhado, compra um outro que não é. Se ela tem um preto, compra um bege. Ah, se ele quer um esportivo, vem que tem. Vem que tem, gente. Óculos nunca é demais. Você tem que ter a sua coleção particular e a Dona Ótica proporcionar isso, dividindo em 10 vezes sem juros no cartão, 6 vezes no cheque, tudo isso em 4 endereços. Corre pra cá. Shopping, parque balneário, piso térreo, loja 7. Boa. Em frente ao Bradesco, primeira entrada de quem vem da praia, não tem o que errar. Fácil. A nossa outra loja é na Praça Independência, Coração de Santos, estamos lá, do ladinho da Brunela, não tenho o que errar, Dona Ótica. Muito bom. Você mora na Praia Grande? Nós temos também lá no Beatrix Boulevard, no piso térreo. E a Avenida Brasil ali? Avenida Brasil 600, loja 10. Muito bom. E se você mora em Mongaguá, nós estamos lá no shopping Mongaguá, ali em frente à feirinha, não tenho o que errar, também no piso térreo tem uma Dona Ótica lá pra você. Só pra finalizar, você viu que a gente deu umas osciladas, ia, voltava, é o sinal, né? Ia, voltava, voltava, mas você viu que tem muitas promoções pra qualquer tipo de mulher, pra qualquer tipo de homem e pra todos os bolsos. E pra criança também. É verdade. Então, Dona Ótica é o lugar, porque você sabe que Dona Ótica é uma senhora ótica pra você. Pra você. Tô te esperando, vem tomar um café aqui com a gente. Feliz dia dos namorados. Corre pra cá, aproveite as promoções na Dona Ótica. Obrigado, Fátima. Vem pra cá. Obrigado eu.